Fala aí Alfredão, fala aí Jéssica, beleza? Mais um momento maravilhoso para a gente desenvolver a biologia ao máximo antes de a gente começar. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha para todo mundo, dá o like, ajuda a gente a crescer, que eu tenho certeza que esses vídeos estão te ajudando a crescer bastante, beleza? Agora você pode acessar o material aqui, clica aqui embaixo, tem um link para o material para que você possa pegar uma lista completa na aula de hoje sobre viroses, beleza? E eu selecionei algumas questões dessa lista para a gente trabalhar, beleza? Atendendo a pedidos da galera e é isso que a gente faz, a gente atende o seu pedido, beleza? E eu vou me policiar para colocar em todas as outras que já foram também, beleza? Vou disponibilizar lá listas de exercícios, tá bom? Mas aqui já está aqui, é só clicar aqui embaixo e pegar essa lista de material, beleza? Vamos embora? E a gente está chique demais, a gente está chique demais, dá para até botar a vinheta aqui. Roda essa vinheta! É disso que eu estou falando, papai! É muita chiqueza, esse canal está demais, está crescendo para caramba, vocês estão me ajudando nisso. Vamos nessa! Então vamos para essa primeira questão aqui que fala assim, Entender o processo histórico das principais pandemias que... Ah tá, só uma coisa aqui, estou fazendo a questão 2 da lista, se você ainda não pegou material, está aqui embaixo, pega aí. Questãozinha 2 aí, principais pandemias que assolaram a humanidade vai além do conhecimento temporal ou até mesmo da compreensão de que forma tais enfermidades foram ocasionadas. O início de 2020 foi marcado por um surto de pneumonia provocada por uma variação do coronavírus, cujos primeiros casos teriam sido reportados em dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá! Na 1 fala assim, O coronavírus foi isolado pela primeira vez em 1937 e em 1965 recebeu o nome por meio por ter perfil na microscopia semelhante a uma coroa. Muito bem gente, de fato o coronavírus ele apresenta um envoltório membranoso e esse envoltório membranoso dá essa característica a ele de apresentar uma coroa. E lembre-se, esse envoltório membranoso é da nossa célula, é célula nossa. Quando ele destrói a célula e vai formar novos vírus, ele preserva parte dessa membrana envolvendo essa célula, garantindo aí uma maior, vamos dizer assim, adaptação a ele ao sistema do indivíduo. Isso faz com que o sistema imunológico, as células de defesa quando cheguem perto dele, não reconheçam. E aí como não reconhece o vírus, se torna menos vulnerável. Então de fato aqui item 1, verdadeiro, vamos marcar aqui, 1 está verdadeiro, show de bola, perfeito. 2, foram notificadas pelo OMS entre 2002 e 2003 aproximadamente 770 mortes causadas pela síndrome respiratória aguda grave, o Mercov. Mercov não, seria o Sarkov, beleza gente? O Sarkov 22. Então falso aí, beleza? Falso, vamos botar aqui, rescata, falso. Não seria o Mercov, sim o Sarkov. O Mercov, a curiosidade, ele foi descoberto em 2012. Acho que até o próximo item, na Arábia Saudita. E depois se espalhou por outros países, beleza? No item 3 fala assim, ó, confirma-se em 2012 mais de 800 mortes causadas por síndrome respiratória no Oriente Médio. Aí já não é o Sarkov, beleza? É o Mercov, beleza, aí sim. E o 4 diz assim, em 2019 e 2020, o RNA vírus em mutação se expande assintomaticamente com infecção emergente e se toma mais leves do que Sarkov e Mercov, mas com maior transmissibilidade. Não foi o que aconteceu? O Sarkov, né, que era o Sarkov 19, que era o Covid, esse carinha aparece com uma pancada retada e depois começam a aparecer novas variantes, novos casos, com menor grau de comprometimento, mas com uma transmissibilidade maior, beleza? Então, verdade, bem questão de atualidade aqui, tá? Muito mais atualidade do que biologia de fato, mas importante, coloquei essa questão pra gente conhecer esses termos aí e entender como essas questões podem ser abordadas, beleza? Foi? Então, resposta letra A pra gente aí. Questão 5 diz assim, ó. O HPV faz parte do grupo de caldovírus, as verrugas genitais causadas pela infecção dos vírus foram estudadas desde a antiguidade, porém, o vírus só foi descoberto em 40 anos atrás. Pode-se afirmar corretamente que, vamos lá, então ele vai falar sobre o HPV. HPV é o papiloma vírus humano, né? Esse carinha aí é muito comum, ele é muito transmitido pelas relações sexuais, né? É uma doença viral. Tem vacina pra ele recentemente aqui no Rio de Janeiro, moro no Rio, pra quem não sabe. Recentemente no Rio de Janeiro foi feita uma campanha de vacinação para menores, se eu não me engano, a partir de 10 anos ou foi de 11 anos. Complicado, né? Mas enfim, que bom que tem a vacina pra evitar essa doença. Letra A diz assim, a principal forma de se adquirir o HPV é através da ingestão de alimentos contaminados. Não, não é de alimentos. Letra B. O câncer de colo de útero não pode ser causado, pode sim, pelo HPV, se essa verruga se instalar próximo ao colo do útero, ela pode gerar sim alterações, gerar uma resistência nas células ali e, obviamente, alterar o padrão funcional daquelas células, gerando ali o câncer. Letra C. O vírus HPV pode permanecer latente por vários anos. Pode. Até agora a resposta é essa, né? Letra C. Segura ela aqui pra gente. Então, pode sim ficar lá e só se manifestar depois. Lembre-se que o vírus, ele pode entrar na fase de latência, chamado de ciclo lítico. E por que ele entra nesse ciclo lítico? Porque ele não apresenta ou não encontra, na verdade, condições favoráveis para a sua manutenção fora da célula. Lembre-se que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Se as condições fora da célula não forem favoráveis, ele vai sair? Vai fazer o que lá fora? Vai morrer? Não. Então ele fica lá dentro. Caso as condições se tornem favoráveis, aí ele sai. Beleza? Entra o ciclo lítico. Lisogênico é quando ele fica inativo. Não há tratamento nem vacina, não. Existe tratamento e existe vacina também. Beleza? Então, é errado aqui. Resposta letra C. Beleza? Show de bola. Questão mole pra gente, né? Olha essa próxima aqui. Próxima questão diz assim, ó. A herpes zoster é uma infecção provocada pelo mesmo tipo de agente etiológico da catapora, a varicela zoster, que pode permanecer latente ou inativo na coluna espinhal e se reativado depois de 50 anos de idade, não é com 50 anos, vai ser até 50 anos, tá? Depois de 50 anos, assim como ele tá dizendo, depois de 50 anos. Beleza? Se houver queda expressiva da imunidade durante tratamento de quimioterapia, doenças debilitantes ou nos períodos de estresse intenso. São doenças causadas pelo mesmo grupo do agente etiológico, herpes zoster e da catapora. Primeira coisa que eu quero falar. Vamos lá, vamos lá. Ele tá falando aí do estágio de latência. Se ela fica latente, é ciclo lítico ou lisogênico? Fala pra mim. Lítico ou lisogênico? Deixa aí no comentário. Se tá latente, tem dois ciclos. Lítico é quando ele inicia as atividades virais e leva à célula morte. E latêntico é quando ele entra o ciclo lisogênico, né? E aí ele fica inativo lá. Então, perfeito. Isso aí. Ciclo lisogênico. Beleza? Então, ele tá lá. Até que as condições se tornem favoráveis. Bilbil, que condições são essas? Olha aí. Ele diz aqui na questão alguns. Se houver queda da expressiva da imunidade, uso de tratamento como quimioterápico, durante quimioterápico, ele tá dizendo doenças debilitantes, períodos de estresse intenso. Tudo isso pode manifestar. Lembra da herpes, né? A herpes, a bucal ou vaginal que seja. O cara tem ela. Só que o sistema imunológico dá conta. Tá dando conta dele lá. Então, não vai dar problema. Mas em uma dessas situações que acontece aí também, pode manifestar a doença, beleza? Só que olha o que acontece. Ele tá querendo saber que outras doenças também são causadas pelo mesmo grupo do agente desses carinhas aí. Qual é essa doença? Catapora e herpes? Exóste, né? Esse carinha aí, ele é causado por quem? Vírus? Lembra da música? Gripe, vario, laides, poliomielite, herpes, cachumba, sarampi, hepatite, raiva, catapora, dengue e febre amarela, são todas viroses que nem a rubéola. Então, só aí já dá pra gente tirar, né? Vamos lá. Botolismo, não é, é bacteriose, a gente já sabe, cachumba pode ser, né? Resfriado comum pode ser também. Herpes, pode ser, poliomielite e febre maculosa. Febre maculosa não é a da carrapato, né? Mas e é uma bactéria, beleza? Que o agente causa dor. Meningite, pneumonia e tétano. Tétano não, é bactéria. Dengue, aides e febre amarela. Foi até na mesma ordem da música, ó. Dengue e febre amarela. Não, a dengue não. Ela deixa lá no início, né? Gripe, vario, laides, poliomielite, herpes, cachumba. Vamos circular aqui o que é vírus. Herpes, cachumba, sarampi. Cadê? Tem mais aqui? A gripe aqui, o resfriado, né? Gripe, varíola, aides, poliomielite. Poliomielite tá aqui, ó. Herpes, cachumba, sarampi, hepatite. Raiva, catapora, dengue e febre amarela. Dengue e febre amarela. São todas viroses que nem a rubéola. Foi ou não? Só cantando musiquinha. Então, resposta letra D. E ainda tem gente que diz, ai, musiquinha pra quê? Serve pra nada. Olha aí, respondemos uma questão. Respondemos uma questão. Foi ou não? Beleza, galera? Próxima question é a 12. Diz assim, ó. Nos noticiários há uma ênfase às doenças dengue, zika, febre amarela, chigugunha e, mais recentemente, a gripe H1N1 causada por vírus. Analise as proposições com relação à transmissão do vírus dessas doenças aí, né? 1. Ah, não, de vírus. Tá, beleza. Alguns tipos de vírus podem ser transmitidos simplesmente pelo toque entre pessoas. Pode, né? O sarampo, por exemplo. Beleza? Sarampo pode ser. 2. Alguns vírus... Tá, então marca aqui. 1, né? Certinho. Cadê? Tá. Vamos lá. 2. Alguns vírus são transmitidos pelas secreções corporais. Sim, não é não? A gripe, por exemplo, o espirro, a tosse de pessoas contaminadas. Não me esqueça isso. Não é o tossinho. Achim! Que você vai ficar dodói. Tem o que está contaminado para transmitir para você, né? Alguns vírus necessitam de insetos como vetor. Sim, o vírus da dengue, por exemplo. Os vírus retém sua capacidade... Os vírus retém sua capacidade infectante por pouco tempo. Quando foram... Hã? Quando fora do... Não, o vírus pode ficar aí, ó. Bonitinho, eternamente, imbecil, esplêndido. Até que ele encontre condições favoráveis. Então, por pouco tempo, não. Beleza? Então, resposta aqui, letra C, né? 1, 2 e 3, ó. Beleza? Show de bola. Característica importante. Gostei dessa questão. Gostei. Próxima. Ué? Mas já, Bilbil? Já? Eu não acredito. Esse é o nosso objetivo. Aulas rápidas. Comentar o máximo possível de conteúdo para que você abranje. Agora, pega essa lista de questões aí e larga o aço. Faz os outros. Gabarito comentado. Tem tudo para você lá. Beleza? Tamo junto. Qualquer coisa, fala comigo aqui, ó. Aqui, aqui no Instagram. Ó, ó. Fala aqui que a gente tira essa dúvida. Beleza, galera? Tamo junto e até a próxima. Valeu!